Olá pessoal, aqui é Leandro Santos, mais uma videoaula dia 24 do 1 de 2013 Resultados com o Reversion Profits no Forex Day Trade e na Vale 5 na Bolsa de Valores de São Paulo Acesse www.traderprofissional.com.br Aqui em nosso site pessoal, então, vocês realmente podem receber gratuitamente um vídeo de 10 a 15 minutos com o resumo dos segredos e das técnicas e a comprovação do método demonstrando os resultados os resultados diários que o método apresenta e o resultado e a lucratividade no final do mês Totalmente grátis, o resumo dos segredos e das técnicas, você aprende apenas clicando aqui e se cadastrando todos os dias, você vai estar fazendo o curso gratuitamente antes de você comprar o curso Trader Profissional Avançado E aqui nas redes sociais você pode se cadastrar também, Facebook, Twitter ou Youtube que nós enviamos para estas redes sociais também Bom pessoal, então nós temos aí o gráfico da Vale Ele abriu com tendência de alta, com pressão de compra Veja a abertura dela, foi acima da média exponencial 8.9 que é azul E ela fez, acima da média exponencial azul A 8.9 nos 5 minutos A pressão do mercado é de compra, pressão de alta Então o preço tem que fazer grandes movimentos de alta, foi o que ele fez no início do pregão Nós pegamos essa primeira operação aqui, só que entramos pelo 1 minuto que o risco é bem menor Aqui o risco está de 0.3 no 1 minuto Como é um gráfico menor Uma escala menor, então nós conseguimos riscos menores Certo? Então, lembrando mais uma vez Isso é uma simulação, eu estou de férias de operações Não estou operando nem na bolsa, nem no forex, nem nada Estou estudando só fazendo aos poucos o backtest do mini índice que eu estou para fazer Que eu descobri um novo método para lucrar no DI3 no mini índice Mas estou realmente parado só cuidando do Instituto Trader Profissional, não estou operando Mas o que eu teria feito hoje? Primeiro, abriu, certo? No gráfico de 1 minuto Acima da média 3.77 Onde no 1 minuto indica a pressão do mercado Acima da 3.77 Pressão de compra O preço tende a fazer grandes movimentos de alta Quando abriu nesse candle Fez um maruboso Onde 50% do candle estava abaixo da 3.77 E acima da 3.77 Ambiguidade Então a gente não entra em operação assim E esse candle do meio é a mesma coisa Ambiguidade Então nessa configuração eu não entrei Mas quando fez esse pequeno fundo aqui Configuraria um pivô Onde no roubamento desse topo configuraria um pivô Então quando fez esse martelo exatamente na média 3.77 Nós conseguimos então determinar uma grande possibilidade de compra Certo? E nesse 2 de 4 preço aqui Certo? Que está aqui 1 centavo acima da máxima Eu teria colocado para entrar O start de compra Certo? E seria uma operação difícil Mas daria para fazer Certo? Ou acima 1 centavo acima do martelo Certo? Então é 1 centavo acima da máxima Desse 2 de 4 preço a gente entrou Certo? E 1 centavo abaixo da mínima do martelo 1 centavo abaixo da mínima Nós colocamos o stop loss Então olha só Pela... Na simulação não foi uma operação real Certo? Deu para fazer uma alavancagem inteligente Muito poderosa Entrando por 36,46 E stop loss 36 39,66 Stop loss Entrada 36,46 Certo? 4 mil Por esse preço Nosso capital total é 2.500 ações 4.700 ações Me permite entrar por esse preço Onde o meu risco Ele fica 0,3% ainda Para todas as operações Eu tenho que entrar com 0,3% Então Mesmo usando a alavancagem inteligente Eu mantenho o risco de 0,3% Tá? E foi o que aconteceu nessa operação Tá? Pena que foi uma simulação Mas não tem problema Eu já lucrei 1,9% Eu vou ficar numa boa Não me arrependo de nada Mesmo que o lucro esse mês Vá para 5 ou 7% Não importa Foi a decisão que eu tomei Eu preciso de férias Tá? Então o preço fez essa alta A gente fez a retração de fibra aqui A gente protegeu o lucro Tá? Porque a retração de 61,8% Está bem acima da entrada operacional Então a gente zerou o risco da operação Colocando o stop loss Exatamente no ponto de entrada E Veja que aqui Tá? Fez um pivô Quando fez esse pivô aqui Nós temos um fundo confirmado aqui Que eu protegi Certo? Então é o seguinte pessoal Você tem duas opções aqui Fez esse topo Beleza Você protegeria aqui Certo? Nosso alvo é 1% Eu protegeria aqui A decisão que eu tomei Na simulação Que eu fiz Foi aqui E eu saia 39,66% E fiquei com 0,33% De lucro Puro Sobre 100% do capital Tá? Um lucro bom Mas De fato Nós temos aqui Um pivô Certo? Isso aí pra vocês verem Que em tempo real A gente pode tomar Decisões diferentes Tá? Só que como não foi em tempo real A primeira decisão A primeira decisão que eu tomei Na simulação em tempo real Passando o candle Por candle Que eu fiz Foi sair por aqui Até mesmo porque eu estava Com alavancagem inteligente Então eu decidi sair por aqui Tá? Mas quando eu fiz esse pivô Eu poderia proteger o lucro aqui Tá? E depois Fez esse novo pivô Eu protegeria o lucro aqui E depois Quando eu fiz esse pivôzinho Eu protegeria o lucro aqui Eu estaria 39,72 Tá? Então 39,72 Eu teria um lucro aí De 1,11% Então são duas decisões possíveis Que a gente pode tomar Eu tomei inicialmente A decisão De sair antes Tá? Porque eu já estava Com uma alavancagem muito boa Certo? E o nosso lucro aqui Ficou com 2,86% Mas eu vou Assumir que eu É... Saia 39,66% Porque A simulação que eu faço É como se fosse em tempo real Eu vou passando Candle por candle E vou tomando decisão De acordo Com A minha análise do mercado Em tempo real Certo? E essa foi a decisão Que eu tomaria Muito provavelmente Tá? Mas eu poderia tomar Uma outra decisão Que eu acabei de mostrar aqui Também Está correta Tá? Então essa aqui Foi uma simulação Graças às minhas férias Mas realmente Seria exatamente Uma dessas duas opções Eu executaria Em tempo real Tá? Lembrando que Essa alavancagem inteligente Foi feita com maneio de risco veloz Ou seja Em 2 segundos Através da técnica De maneio de risco veloz Você calcula os 4.700 E preenche a boleta E executa Pelo start de compra E tem a contingência De boletas Para fazer isso Porque se não dá tempo De usar o start de compra Existe uma contingência Muito poderosa E comprovado Que vai permitir Que você entre manualmente Você precisa disso aí Tá? Bom pessoal No forex A gente 10 horas da manhã Começou a partir dessa linha Preço acima da price Indiline Aqui foi uma entrada operacional Deu Tivemos um stop aqui Nessa entrada operacional Acima da price Indiline Próximo dela Nós temos então Uma entrada operacional Um pip acima da máxima Foi entrada E um pip abaixo da mínima A gente colocou Nosso stop loss Então veja aqui É... Veja aqui Nós tivemos a primeira operação Que nós perdemos A segunda operação Alavancagem inteligente Muito poderosa De 76 mil lotes Tá? Só que É... A gente É... Fez alavancagem inteligente E saímos nesse fundo confirmado Então deu um pequeno lucro Tá? Só que um lucro De 2 pip só Então não adiantou nada Então zerei Essa tentativa A terceira operação Tá? Fiquei no prejuízo Mas foi como se fosse a segunda Porque eu zerei o risco da operação Com essa terceira Com essa segunda operação Aliás que eu ganhei um pouquinho Certo? Então Ficou como se fosse A segunda operação A terceira operação Eu perdi muito pouco Tá? Foi essa operação aqui Certo? É... Fez um pequeno fundo Acima da Pro-Istrand Line Certo? E próximo dela Um pip acima da máxima A gente entrou E um pip abaixo da mínima A gente colocou Nosso stop loss E a gente fez Alavancagem inteligente Deu 50 mil lotes Só que fez Uma coisa interessante Fez um pequeno fundo Confirmado aqui Então eu protegi o lucro aqui Mas em relação Ao meu ponto de entrada E o meu fundo confirmado Tá? Eu ainda perdi 2 pips Mas 2 pips É muito pouco Então a gente pode Neutralizar Como se fosse Uma operação zerada Então a gente teria A terceira tentativa ainda Na terceira tentativa Que foi aqui Certo? Fez esse Doji Exatamente na Pro-Istrand Line Próximo dela Zona de suporte A indicação do Candlestick Do Doji Pernalto Que nós temos aqui Ele indica Em decisão do mercado Exatamente na zona De suporte Que é indicado Pela Pro-Istrand Line Acima dela O preço É realmente Uma zona de compra Boa Tá? Então um pip acima Da máxima desse Doji De hipernalto A gente entra Um pip abaixo Da mínima Desse Doji De hipernalto A gente coloca Nosso stop loss A alavancagem inteligente Nos permitiu alavancar 61 mil Lots para um capital De 10 mil dólares Porém Mantendo o risco De 0.3% Ou seja Eu vou estar perdendo 30 dólares Mesmo estando Bem alavancado E o manejo de risco Veloce Tem que ser executado Permite executar Em 2 segundos Esse cálculo exato E além disso Tem a contingência Das boletas Que permite Que você execute A operação Em 2 segundos E preenche a boleta Em 2 segundos Tem que fazer isso Operando no minuto Se não fizer isso Não vai conseguir Operar com o nosso manejo de risco Que é um manejo de risco Complexo Mas é um poderoso Manejo de risco Então O preço foi fazendo Topos de fundos ascendentes Desse ponto Nosso alvo É na Wall Line Superior Quando o preço Fazer divergência Tá Entre Com a Proficy Line Que é a linha amarela Que é o indicador amarelo Aqui Certo Ou na Wall Line Superior Ou bem depois Da Wall Line Superior Que é A zona de reversão De movimento Tá Comprovado Matematicamente Estatisticamente também E na prática Então Quando fez esse topo Fez a divergência Na Proficy Line E esse candle aqui É É É um candle realmente Que denota Indecisão do mercado E além disso A gente teve Quase uma estrela cadente Aqui Certo E exatamente na estrela cadente A Proficy Line Fez a indicação de saída Tá Confirmou a divergência Então a gente saiu Exatamente aqui A 33 É 1.3352 A gente conseguiu 25 pips Com a super alavancagem inteligente De 61 mil lotes Tá A gente conseguiu 146 dólares Perdemos 15 aqui 30 Com mais 30 aqui Conseguimos É 0,8 0,78% De lucro Tá Com a nossa metodologia Foi uma simulação Porque eu estou de férias operacionais Tá E a gente aí já avançou Pra estar com uma lucratividade De 4,64% Ao mês Com a metodologia Reversion Profits Executando exatamente O Trade System Conforme é mandado Nos DVDs Então a metodologia Que funciona Tá E mesmo sendo Uma simulação Realmente É o que eu executaria Na prática E é o que eu venho Executando na prática Exatamente Estas regras Então funciona Ok Bom A aula de psicologia Do trader Uma armadilha Tá Problema emocional Grave Quando o stop falha Ou não dá tempo De colocar o stop O que você tem que fazer Você tem que fazer manualmente Aí é que vem O grande problema As pessoas Quando o stop Não dá tempo De colocar o stop E o preço Ele atinge O ponto de stop Pré-determinado Pela regra Do Trade System Mas não deu tempo De colocar o stop loss O que a pessoa faz Começa a pensar E agora O que eu faço Não pode ter Esse tipo de comportamento Então você tem que ter Uma técnica de contingência Do manejo de risco veloz Que nós ensinamos Onde Não deu tempo De colocar o stop Você já vai Ter uma boleta Para Preenchida Vai ter uma técnica De preencher Tão rápido A boleta Para realmente Zerar mercado A operação Mas mesmo com a técnica De manejo de risco veloz Eu corrigi o dar Que estava com o acento Mesmo com o manejo de risco veloz As pessoas Emocionalmente Se sentem travadas Então uma coisa Que é importante fazer Para você Eliminar esse travamento Quando o stop loss Não der tempo De você colocar Para qualquer metodologia Qualquer estratégia Que você tem O que você pode fazer Ao invés de operar Com o stop Procura Durante um tempo Pelo menos Uma vez por mês Operar com o stop manual Ou seja Para treinar Na prática O emocional De executar O stop manual E além disso Tem também Você tem que aprender A executar o stop manual Porque nem sempre Vai dar tempo De colocar o stop Automático Então você tem que saber Dar stop manual Por isso que você tem que treinar Também a executar O stop manual Ou seja No dedo No mini índice Quando eu estava operando Em teste Depois eu descobri Que a metodologia Para mini índice Que eu estava testando Matematicamente Não iria dar muito lucro Daí eu parei de operar Estudei Achei outra metodologia Pelo Reversion Profits E agora Eu ainda estou estudando Mas em fevereiro Eu vou entrar de novo Com pouco capital No mini índice Para realmente Começar a lucrar Com essa metodologia Que eu achei Mas na época Eu estava operando No mini índice Eu também Eu sempre estava Praticamente zerando O meu stop E entrando nas operações Praticamente a mercado Sempre Então manualmente Eu estava executando As operações E também As vezes Não dava tempo De colocar o stop Eu executava manualmente Então eu tenho prática Você como trader Tem que ter essa prática Também Então de vez em quando Um dia na semana Pelo menos você diz Eu vou treinar o stop manual Certo? E você tem que saber Estopar manualmente Trader tem que ter a frieza Para estopar manualmente Porque nem sempre Tem realmente que aprender Executar a executar manualmente A executar manualmente O stop Porque sempre Uma hora Você vai precisar Vai acontecer É inevitável Tá? Bom pessoal Esses grandes problemas De psicologia do trader Que a grande maioria Dos traders tem Você resolve Através De nossa psicologia do trader Que é baseada Fundamentada na PNL Reprogramação subliminar Você vê em nosso site Que clica em DVD Psicologia do trader E você pode comprar A vulso Os 3 DVDs 3 horas de treinamento Com segredos Da programação Neurolinguística E reprogramação subliminar Aplicada ao trader Onde são Ferramentas Comprovadas Cientificamente Que funcionam Só que foi Aplicada E desenvolvida Focada No emocional Do trader Para o trader Ter a frieza E o calculismo E conseguir resolver Esse problema De por exemplo Executar o stop manualmente Então pela reprogramação subliminar E pela programação Neurolinguística Eu me reprogramei Para ter a frieza E o calculismo De executar As operações friamente E quando tiver que fazer Stop manual Eu executo friamente Não quero nem saber Tá Então emocionalmente Eu sou realmente Frio Neutro no mercado Isso é muito importante Você ter também E você tem aqui O curso de submodalidades Parte 1 2 3 45 minutos Com esse segredo Das submodalidades Da PNL E você pode estar Gratuitamente Antes de comprar O curso de psicologia Do trader Nosso Que é realmente Um dos melhores Do mercado Porque tem ferramentas Práticas As outras escolas Ensinam psicologia Do trader Conscientizando apenas Mas se Uma pessoa Tem crenças E valores Que já estão Na cabeça dele Não adianta Conscientizar Uma vez Tem que fazer Exercícios Para modificar As crenças E implantar As crenças E os valores Corretos Nossas ferramentas Comprovadas Fazem isso Por você Tá E é claro Que você vai ter Que se esforçar E fazer os exercícios E ter a disciplina De se exercitar Tá ok Bom pessoal Muito obrigado Pela videoaula Pela audiência Da videoaula Aliás Tá Um abraço Até mais Tchau